Fala aí pessoal, beleza? Tranquilo? Bom, como eu tinha prometido, eu vou mostrar pra vocês aqui essa saga da compra do ônibus. Começando aqui a minha jornada, nesse lance de mexer com ônibus, ônibus próprio. Bom, eu não vou fazer muito mistério, aqui ó, pra vocês verem o carro da Fibó Turismo. Claro que não é esse ainda, eu não cheguei nesse patamar, né? Mas, eu vim aqui dar uma olhada no G6 do Caio, da Fibó, né? Já agradecendo a ele pela hospitalidade. Ele já colocou o carro ali fora, e a gente vai dar uma volta no ônibus aí, né? Pra poder conhecer a operação desse carro. E é isso aí. Se vocês verem esse vídeo no YouTube, é porque no final das contas, deu tudo certo. Beleza? Acompanhe aí. Bom, pessoal, essa é a máquina. O Caio tirou o carro da garagem, porque essa garagem dele aqui é bem complicada, né? Essa é a máquina, nós vamos dar uma voltinha nela aí. Já tem um tempo que eu não dirijo G6 assim. Tá todo mundo ali, a Gabriela, a Giovana. Bom, essa aí é a máquina. Vamos lá, vamos dar uma voltinha. Segue o vídeo. Bom, pessoal, eu tô aqui com o Caio. Manda um alô pra galera aí do canal Valinho do Caio. E aí, pessoal, tudo bem? A maioria dos 100 anos. Tô tendo a honra aqui. Só uns beijos. É, galera, aqui é buzol, né? Mas é claro, muita gente chegou no canal de Bora Turismo através do Vaguinho. Pois é. Aí nós estamos aqui saindo da garagem do Caio e aqui tá o pai dele também, ó. Entendeu, pessoal? Bom dia pra todos aí, um abração. E aí aqui é bem estreito aqui, ó. As ruas aqui são bem estreitas. Então, ele tá mais acostumado, né, cara? Então, quem não tem as manhas não entra não. Sem ajuda do profissional. Essa curvinha aqui também é brava, né? Eu já vi vocês passando com ela aqui também. Aqui é no limite. Aqui é no limite, você não pode errar o cálculo aqui, não. É, porque tem esse ferro aqui do lado de cá, né? É, a traseira, engraçado, a traseira tem um fininho nesses trilhos aqui. Caramba! Você tem que ver, ó. Vem aí, medindo aí, ó. Aqui tá limpo, olha aí. E o retrovisor, aqui a gente sai por aqui porque aqui não tem marquinhos, tá vendo? Só tem um telhadinho ali. O retrovisor passa debaixo do telhado lá, ó. Ai! Quase que subi na calçada. Ó lá o retrovisor por onde é que vai. Ó, observa pra você ver. Nossa, passa raspando. Agora, olha lá no retrovisor lá ou lá no para-choque. Agora sou eu, pessoal. Na condução da câmera. Estrutor Wagner Correia, na direção aí. Quem sou eu? Estrutor Gilberto Viana ali. Hoje aqui, mais do que nunca, eu sou aprendiz, tá? Ô, Vaguinho, então. Falando sobre esse carro, eu até brinco com o pessoal. O CPF lamenta esse momento. Eu gosto desse carro. Eu tenho pra mim, Vaguinho, que... Eu tenho pra mim, Vaguinho, que esse carro, ele significa uma mudança de chave pra nós. Eu tava falando com a Gabriela mais cedo, que foi a partir desse carro que as coisas deram uma clareada pra nós. Que a gente passou a ter, digamos, uma representatividade maior. Até mesmo ter uma condição de organização melhor. E outra coisa, o primeiro carro, o nosso, nós chegamos na Águia Branca. Meu pai escolheu. E, assim, eu queria o 31 420. Ele quis o 31 390, que foi o carro que veio embora. E aí, no dia que a gente foi escolher esse carro, fui eu que escolhi. Nós entramos em muito carro, em muito. Ah, é? Você chega e entra em vários carros, né? Isso, esses aí estão todos à venda, vocês podem escolher. Entrei em tudo que tinha lá, Vaguinho. Tudo, tudo, tudo. Falei com o meu pai, eu gostei desse aqui. Você gostou desse? Então, beleza. E aí, Vaguinho, no dia de buscar, eu fui sozinho. Meu pai tava viajando, eu fui sozinho. Vim embora sozinho com esse carro. Cheguei aqui em Nova Lima, 3 horas da manhã, com ele naquele praime azul da Águia Branca. Ele lixava o carro todo? Na primeira vez que a gente comprou, tinha a opção de azul ou branco. E se eu quisesse outra cor, eu pagava a tinta. Dessa vez, eles falaram que eles não têm mão de obra. E se eu quisesse, eles cediam a estrutura e indicavam alguém. Mas aí era comigo, a mão de obra e o material. Aí, como o peixe que já ia fazer, eu vim embora com ele. O carro ficou pronto, Vaguinho, numa quarta de noite. Na quinta-feira, o peixe ainda veio aqui fazer uns retoques. E eu viajei na sexta para o Rio de Janeiro. Primeira viagem do carro, eu fiz sozinho também. Então, esse carro, ele significou uma mudança em nós aqui. Outra coisa, como eu viajo menos, depois de Ana Júlia, eu viajo menos. O LD fica, viaja muito, fica muitos dias fora. Muitos dias, é a principal questão de ficar muitos dias fora. Então, as viagens de final de semana, normalmente nesse carro, então sempre era eu que estava. Então, a maioria das viagens nesse carro, fui eu que fiz. Então, eu tenho uma ligação maior. Vaguinho, pode esticar um pouquinho, tá? Aqui é a hora que você vê o valor do carro mesmo. Se você tiver vontade, poupa uma cesta aí, pra ver pra onde a cesta ali vai. O carro vai para que está a justiça de encame, dele está aqui. Calma aí, se você andar no LD, você vai falar que é isso, cara. Esse carro aqui é muito melhor de caixa, muito melhor de direção. Outra característica que esse tem, muito melhor do que o outro, bancada, bancada desse carro. Ah, mas é o que eu costumo dizer, essa geração do G6, ela dá banho em muitos G7s aí, também. Em 2013, 2014. As pessoas falam, e eu tenho um pouco de dificuldade, falam tanto que esse carro é bonito. Eu falo abertamente. Porque fica parecendo que você está valorizando aquilo que é sim. Não, mas é assim, é igual quando a gente vai falar de nós mesmos. É, é. Por exemplo, as pessoas estão vendo agora no YouTube eu falo isso. Eu não tenho, eu não sou nem metido, nem um bonzão, mas também não tenho falsa modéstia. Eu tenho consciência, por exemplo, eu tenho consciência do quanto o meu trabalho, principalmente de mais tempo atrás, o trabalho que eu fazia muito intenso na internet, o quanto isso ajudou os outros. Isso não é, ah, é mentira, ele está se achando. Não, é verdade, eu vejo o reconhecimento das pessoas. Então, quando você fala de si mesmo, quando você fala de alguma coisa que é seu, que você cuida, tem que falar bem, porque realmente você sabe daquilo que você está... Mas, ó, você vai ter oportunidade, esse meio nosso, ele é meio melindroso. E as pessoas são meio, talvez, vaidosas, que se você começar, é... Se você, igual você falou, não ter falsa modéstia. Mas pra você é bem claro que não é falsa modéstia, mas pra muita gente pode parecer soberba. Mas tem gente que acha isso, que nem... Ah, cara, é, aí eu estou conversando numa roda de amigos, assim, um freelancer que eu fazia. Cada um contando sua experiência de vida. Daí eu vou lá e conto a experiência, por exemplo, de Angola, da China. Aí ele quer se aparecer e falar, gente, é a experiência que eu tive. Eu estou te contando uma que eu tive. Se eu tiver uma em Moçambique, você vai me contar, eu vou te ouvir. Entendeu? Então, as pessoas, às vezes, têm esse pensamento. Ah, o cara está dizendo isso. Não, não é isso. É experiência. A pessoa pega aquilo pra ela, pra ela. Entendeu? Sim. Então, assim, como eu te falo, eu estou conversando com a minha mulher. Eu falo, pô, meu, eu olho pra trás. Quando eu estava na situação muito difícil, eu falava assim, poxa, eu não imaginava. Uma situação ruim mesmo. Não tinha emprego. Ninguém não tinha emprego na época da... Eu voltei de Angola, quase sete anos sem emprego. Nesse intervalo eu fui pra China, fui pro Chile, mas tirando esse apêndice aí, eu fiquei sem emprego. Então, às vezes, na minha angústia, eu comecei a ficar brilhado assim, poxa, eu não acho que eu sou uma pessoa ruim. Eu não mereço estar passando por isso, entendeu? Porque a gente acaba achando que não merece. Mas não é, cara. No vídeo anterior que eu fiz, vindo do carro pra cá, Eu fiz uma introdução, eu fiz uma introdução pra esse vídeo aqui, sabe? Tudo nessa vida é experiência. Isso é o que vocês estão passando agora. Vocês passaram na pandemia de vender o GC. Eu acompanhei. Foi uma experiência. Deus trata com a gente. Sim. E eu estava conversando com o Gabriel ali. Deus trata, ele trata. Então, eu contei exatamente isso. Olha só que impressionante. Eu saí da UTI, eu não era instrutor. Nem queria ser. Fui mandado embora, lá para aquela situação, ok. Fui pra Angola, trabalhando numa outra função, atrás da pesa. Embora eu também trabalhava pra nacional, mas eu trabalhava atrás da pesa. E isso a primeira vez? É, a primeira vez. Sim. Foi uma experiência. Também treinava as pessoas. Foi uma experiência. Isso eu ganhei uma experiência. Quando eu voltei, que eu fiquei desempregado, eu fui pra onde? Freelance. Turiu, turiu, turiu. Ganhei experiência. Aprendi como funciona. Isso você vai colocando no celular. É, faz parte de um processo. Processo. Eu tava falando com ela, como é que contribuiu, Vaguinha, pra o meu amadurecimento. Eu quis largar, Vaguinha. Eu quis pedir a empresa pra me readmitir. Porque a coisa tava ruim, tava feia pro meu lado. Sabe? E eu tava conversando com ela. Como é que minha esposa foi importante nesse processo? De falar pra transmitir tranquilidade. Espera, espera. Espera. Que as coisas vão melhorar. E essa situação vai mudar. Vai passar. Sabe? Então, no dia... Fiz esse caminho aqui, ó. Com o comprador do carro. O dia que ele levou o G6 embora. Eu falei, eu chorei muito. Eu chorei muito. Mas o meu choro é porque eu não sabia o que seria de nós, dali pra frente. Sem nenhuma perspectiva. Sabe? E o que que vai ser de nós, da agora pra frente? Propôs ao meu pai, se ele quisesse encerrar o negócio. Que era um momento, a gente não tinha dívida, tinha vendido o carro. E ele falou, não, enquanto Deus me der vida e saúde, eu vou continuar trabalhando com o ônibus. Se você não quiser mais. Que eu pensava, meu pai é aposentado. Qualquer freelancer que ele fizer é um complemento pra ele. Mas eu sou casado, eu tenho família. Então eu ficava pensando muito nisso, sabe? E graças a Deus, vai. Mas hoje, quando você olha pra trás... Valeu a pena? Valeu a pena. Ô, vai, a gente tava descendo, indo lá pra garagem agora pra te encontrar. E meu pai tava falando pra mim que ele, hoje, ele entende a importância que teve nas nossas vidas ter vendido outro carro. Exatamente. Como que mudou a nossa história e a venda daquele carro? Às vezes você precisa, como é que eu posso dizer, se despedir de algo... Sim, sim. Pra progredir. É aquela coisa, cara. Quando você quer pegar impulso, o que que você faz? Você dá um passo pra trás. Dá um passo pra trás. Mas é pra pegar impulso. Tem gente que é boa pra... Rapaz, olha, ô Caio. Eu vejo as vezes você pistola, pessoal. Eu já vi militeu, você... Não, porque o cara me criticou, faz isso aqui. Eu aprendi, aprendi. Mas eu maratonei muito os teus vídeos, sabe? Não xingo mais. Mas o que acontece? Depois do que eu falo é assim, cara, o cara tá pistola. Imagina eu, cara, com o número de seguidores lá, fora do Instagram. Cara, como eu sou hateado... Sim, sim. Cara, tudo que você fizer, vão reclamar. Se você fizer uma coisa boa, vão reclamar. Se fizer uma coisa ruim, vão reclamar. Vão reclamar. Eu sei que vão vir aqui falar comigo. Mas, Vaguinho, você comprou um G6. Eu falo, é, cara, porque eu só tinha dinheiro pra comprar um G6. Se não, eu comprava um G8. Vaguinho, joga pra esquerda que a gente vai voltar nesse retorno aí. Pode ir mais um aí? Ali onde o carro, o Renaultzinho entrou lá, nós vamos entrar. Depois dessa BMW aí, pode entrar, porque tem uma faixa meio que adicional aqui no cantinho. Bom, a vida é um processo, cara. Então, eu vi um vídeo esses dias, o melhor que eu tinha visto em outra ocasião, do Silvio Santos. Ele falando, eu queria ser animador de TV. Sim. Animador de plateia, né? Sim. Era o sonho dele. Só que, nenhuma emissora me deu oportunidade, ele disse. Eu fui obrigado, ele falou, fui obrigado a me tornar. Dono de televisão. Sim. Ele falou, não nasci dono de televisão. O meu talento é ser animador de plateia, num programa assim. Mas, nenhuma emissora me deu oportunidade. O que eu tive que fazer? Criar e comprar ações de uma empresa, de uma, no caso, uma emissora. E me tornei dono de televisão. Agora, eu trabalho aqui, o que eu tive que fazer na minha oportunidade. Então, eu vou supor, no meu caso, você acha mesmo que depois que eu voltei de Angola a primeira vez, que eu fiquei sete anos batendo cabeça de porta em porta, você acha mesmo que agora eu ia pensar novamente em bater de porta em porta? E aí, o cenário ia se repetir, entendeu? Então, tipo assim, o ideal, então, é arriscar. Sim. Negócio é risco. As pessoas que estão vendo esse vídeo tem que entender isso. Negócio é risco. Todo negócio é risco. Você tem N riscos, entendeu? A padaria, você corre o risco de alguém se intoxicar com o que você fez, porque não é culpa sua, houve ali alguma contaminação específica, e aí a pessoa vai te processar, você acaba fechando. Sim. O ônibus é a mesma coisa, acontece alguma coisa, o passageiro que processa no centro, acaba se arrebentando. O Emile Liguado, N coisas, então qualquer negócio, pode ser, é um negócio mesmo, mas assim, cara, a gente tem que ter coragem. E eu confesso que eu sou cagão, tá? Eu confesso que eu sou medroso, eu já poderia ter dado esse passo além há mais tempo, mas olha como é que Deus é bom. Mais uma vez, gente, pessoal que me acompanha, volta e meia, eu tô falando, eu sei que eu sou de porra louco, mas volta e meia, eu tô falando, tô mandando alguma mensagem da parte de Deus, certa forma. Olha como é que Deus é bom. Eu, antes da pandemia, eu decidi, se é a minha casa, eu falei, eu vou pegar esse dinheiro, vou montar minha empresa. Deus foi tão bom que Ele não permitiu que ninguém comprasse a casa. Foi várias pessoas lá olharem, nada e nada e nada, não compras. Se eu tivesse feito, eu tivesse feito um negócio na casa mesmo, tudo na casa naquela época, eu teria feito a empresa, teria. O que que a pandemia ia me fazer? Me derrubar. Então Deus, Ele faz tudo na hora certa. Então o que que Ele fez? Ele me travou. Não permitiu que dê certo naquele momento? Não permitiu. E outra, agora, quando eu voltei agora recente de Angola, eu falei, poxa, a Gabriela tirou a carta, está tirando a carteira, vou precisar comprar um carro, um carro qualquer. Só que o preço dos carros, os pacientes são absurdos. Sim. E aí, vinha um carro top, legal, está bonito, quero ir lá ver. Aí, Senhor, a gente sempre entrega a Deus, Senhor, tá com as mãos, abençoa, se for a tua vontade, vai dar tudo certo. A gente ligava a pessoa, no dia seguinte, a gente chorou a noite, no dia seguinte a gente ligava, ah, eu já vendi o carro. É porque não era pra ser. Sim. Isso aconteceu várias, várias e várias vezes. Talvez se eu tivesse comprado o carro, agora eu teria dificuldade pra fazer o outro desse negócio. Porque eu teria descapitalizado de alguma forma e eu ia ficar sem o dinheiro. Então, quando a gente faz as coisas entregando na mão de Deus, não quer dizer que vai ser tudo maravilha não, mas tente a, com toda dificuldade, tente a dar certo. Quando você entrega na mão de Deus, não quer dizer que vai estar certo, é por isso que você está, esse passo que você está dando também, que você vai dar na sua vida, eu acredito que Deus, que Deus é, como é que pode ser, colocou no teu coração esse desejo, você tem orado a Ele, e Ele vai te honrar, Ele vai honrar o desejo do seu coração, pra você conseguir o desejo que você precisa, entendeu? Mas eu concordo muito com isso. O que se encaixa, pra você ver? A gente já se fala há um tempão, lembra que eu tinha comentado com você sobre um outro projeto? Sim, lembro, lembrei disso essa semana. O projeto, o projeto não era exatamente ser dono, obviamente. Você e a Deus, nós sendo dono, eu ia chamar pra participar desse projeto e tal, não vou revelar ainda, porque ainda é um projeto. E ainda, e agora vai ficar mais fácil ainda de pôr em prática, né? Exatamente, entendeu? Pode ser uma coisa muito boa, porque eu já tenho que procurar só há muito tempo. Sim. Mas quem é que imaginava que a gente, um dia que está aqui, ia estar conversando de comercializar o carro, assim, comigo? É, é, é. Não imaginava. Não, e não só isso, né? A gente vem conversando há um período aí, sobre esse seu objetivo, mas até a gente chegar a conversar sobre a possibilidade de você ficar com esse carro, a gente nem cogitou, né? Não, tanto que eu falei muito sobre consórcio. É, é, é. É, é. É, obviamente, né? Eu conversei com muitas pessoas que estão do Rambo, eu tive, assim, um bom, um bom know-how de colegas ao redor ali, que foram me orientando, e até mesmo Deus me direcionou, acredito, pra, pro sentido de, não, não faça dívida, faça, é, começa com o que você tem, entendeu? Começa devagar, degrau a degrau e tal, e eu, e eu, depois cheguei à conclusão de que é que é a melhor coisa, a melhor coisa que tem, eu vou dormir hoje, por exemplo, ah, não teve viagem, eu vou dormir sem dívida. No meu caso, foi esse o pensamento, eu, eu pensei comigo, peraí, quem que não gostaria de começar uma empresa com um G7, trocadão, meu Deus, pra quem não quer, é, é, é óbvio, entendeu? Eu sou um cara scanista, embora eu goste, eu gosto de Mercedes também, só que eu sou um cara que gosta muito de Scania, não vou mentir pra você não, mas eu sempre disse, eu tenho vídeos no YouTube que falam que gostam nisso, porque eu falei, olha gente, se eu tivesse que montar uma empresa e o custo-benefício fosse o Mercedes, eu mando o Mercedes, eu tenho que pensar com a visão de uma mente de empresário, eu tenho que pensar com a mente de fanboy, uma coisa é você fã de uma marca, gostar e tal, dos equipamentos e tal, outra coisa é a Essa aqui é a verdade, então, eu sei que você é criticado por algumas pessoas, você acha que eu não sei? Eu sei que vai ter pessoas que falam, ai, credo, vai aqui, eu digo, cara, não tem problema, a gente coloca o conteúdo no YouTube, o hobby, é, porque a gente quer passar informação, porque a gente quer ajudar, a gente faz conteúdo no YouTube, a gente não tá preocupado com esse negócio, ah, o que que o outro vai achar de mim, não, ninguém tem que achar. Não no nosso caso, porque tem muita gente que posta conteúdo preocupado com o que as pessoas, como que as pessoas vão avaliar, né? E isso aí, a gente ia te render ao que os outros querem, a gente não, a gente vai lá, faz o conteúdo, algumas vezes a gente consegue atender o que a pessoa pede que dava para atender, algumas vezes não dá, agora, ai, eu não gostei porque você fez, você comprou tal coisa, falei, então, parceiro, quem tá pensando que eu tô aqui, que eu sou perfeito, tá enganado, eu sempre falei, falei, gente, eu não sou perfeito, Ah, na vaguinha, você dá a instrução, você ensina os outros, cara, a gente vai ensinar o certo, eu nunca vi um professor ensinar o errado, o médico, ele te ensina que se você fumar, tu vai morrer, mas só que ele fuma às vezes, Eu aprendi o seguinte, cara, que as pessoas, elas vão falar da gente, e as que falam são as que às vezes não vão ter a capacidade de fazer aquilo, ou de botar a cara, ou sem dispor, ou de passar um ensinamento, não. É essa que vai falar, é essa que vai me enxigar, e Angola foi isso, as pessoas não fazem ideia, as doenças que eu peguei, quando eu voltei agora de Angola essa última vez, eu tava com febre de foide, entendeu, eu peguei uma febre de foide pesada, pesadíssima mesmo, entendeu, não foi por causa da febre de foide que eu voltei, mas eu tava com a febre de foide, cara, e foi bem pesado, bem pesado mesmo, e cara, faz parte, eu já sabia como é que era, eu já sabia que eu ia, que eu ia me enfrentar, entendeu, essa aqui que eu fui encarar lá, eu já tive amigos que falaram comigo assim, na época da Macan, né, ah, tá numa boa, hein, tá numa boa, eu falei, é mesmo, só que você não vê o que que acontece depois quando eu ir pro quarto, né, o choro que eu tenho no quarto, saudade da minha filha, minha filha pequena, saudade da minha família, mas só que era um propósito, entendeu, então as pessoas não veem, não veem isso, entendeu, elas só querem ver o bônus, ela não vê o bônus, são duas palavras para uma letra muda completamente, mas elas só mudam, uma letra muda completamente, no sentido, ela não dá bônus, né, ela não dá bônus, ela não dá bônus, ela não dá bônus, é um ônus e bônus, entendeu, então, a gente, tu acha que, que eu peguei esse cara aqui, é uma máquina, se eu pegasse esse aqui, se eu fosse direto na Gabran, pegasse na Gabran, se eu fosse, qualquer outro que eu vi do LX, é uma máquina, vai ter desafio, sim, vou deixar que eu passasse a cabeça, vai, meu pai tem um, tem um ditado, que ele falou pra mim, quando a gente começou a nossa caminhada, quando começou mesmo, de não ter ônibus, a gente em empresa aberta, ele falou pra mim assim, olha, você precisa de considerar que tudo que cresce, causa dor, é isso aí, e é, e é uma realidade, é uma realidade, outra, outra coisa que meu pai falou também, eu sempre lembro disso, que toda construção começa primeiro na fundação, a fundação é onde? É você cortando terra, descendo, abrindo tubulão, é pra dentro, ninguém vê resultado não, Vaguinho, quando você tá subindo parede lá, quem tá aqui, quem tá de fora, você tá aqui, ó, tá passando aqui na Rodovic, você viu a casa pronta, você viu qual ali, subindo uma parede ali, quanto que já gastou ali na fundação ali, de tempo, de suor, de dedicação? Tô escondido, ninguém viu, né? E aí, Vaguinho, o que é que você achou da cidade? Eu gostei, cara, eu gostei, só que as estradinhas aqui são bem, são bem estreitinhas, né? O Vaguinho ficou doido, pessoal, com o caminho saindo da garagem. Boa, não, apertado, quem saiu dirigindo foi o Caio, porque ele tá acostumado com todos os ângulos lá, que elas ficam apertadas e tudo, pra mim não dava não. Agora, também aqui na operação, pô, o carro tá, ó. Gostou do carro? Muito bom, cara, muito bom. É uma bênção. E pra mim, pessoal, é uma satisfação grande ter esse feedback do Vaguinho, porque, igual ele falou, ele é um cara que conhece, tem experiência e é alguém que acompanha os vídeos nossos aqui também, que tá tendo a oportunidade de ver na prática o que eu mostro nos vídeos, porque, às vezes, eu posto o vídeo e pode parecer que eu tô trabalhando no vídeo ali pra mostrar o lado positivo, só aquilo que eu quero que vocês vejam. Então, uma vez que vem uma pessoa de fora e tem a oportunidade de ver na prática, pra nós é bastante satisfatório. É nessa hora aí que você vê que vale a pena, é o retorno da dedicação nossa. E aí, tá aí o bairro da garagem, já tamo chegando. Aí, quando chegar lá perto da entrada lá, vou deixar você entrar. Que arriscada, velho. Aí, essa é a máquina que vai se tornar integrante da Vaguinho de Itá Turismo. E aí, o que vocês acharam da novidade? Valeu ou não valeu? Valeu a pena, né? Que possa ser bênção na nossa vida. Começar a nossa jornada aí no ramo do turismo e que eu possa fazer muitas viagens com esse carro. E que também o fato de ele vender pra mim também seja bênção na vida dele, né? Porque o Senhor, quando ele dá a bênção, ele dá a bênção completa, né? com isso.